E o Cruzeiro terá a oportunidade de se consolidar como a terceira força do futebol brasileiro. Acho que essa é uma meta ousada, sem dúvida nenhuma ousada, mas Minas Gerais já é um estado de grande força política e econômica. O Cruzeiro já soma entre 8 e 9 milhões de torcedores, um clube muito querido, inclusive para as gerações que estão chegando aí. Então o propósito é transformar o Cruzeiro a médio e longo prazo na terceira força do futebol brasileiro. E isso eu acho que é possível conseguir, sobretudo com a união dos cruzeirenses em torno desse projeto.